Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduarda e hoje eu estou aqui com minhas amigas, minhas colegas para dar início a mais um programa do projeto de extensão Direito ao Alcance de Todos, como uma nova temática, um novo tema para essa semana e eu espero que vocês fiquem até o final, a gente vai trazer curiosidades muito interessantes sobre direitos e garantias trabalhistas para as mulheres, em específico para as mulheres gestantes, as grávidas e é isso. Fica com a gente até o final, que com certeza o programa vai ser muito benéfico para todo mundo, para toda a sociedade. Olá pessoal, boa tarde. Iniciar dizendo que é um prazer ter você conosco nessa tarde de segunda-feira, todo mundo aí chegando do trabalho, já ficando por casa, chegando naquele horário da janta, mas tira esse tempinho da sua tarde, desse seu finalzinho de tarde para compartilhar conosco de informações que com certeza talvez você não saiba, mas que são fundamentais para garantir os seus direitos, especialmente, como a Eduarda falou, né? Você que é mulher, que está grávida e está na dúvida e agora o que eu vou fazer com os meus direitos trabalhistas? Fica com a gente que a gente vai te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Damily e estou aqui com as meninas para poder falar um pouco sobre a temática já dita, direitos e garantias trabalhistas das mulheres gestantes. Se você tem dúvida, se você fica aqui, assista ligadinho com a gente, porque ainda também teremos uma convidada, a advogada doutora Jayane Gadelha, que irá tirar todas as dúvidas aqui com a gente. Gostaríamos de pedir já que no início você, que não está gestante, mas tem aquela amiga que está gestante, foi dispensada do trabalho recentemente, que liga na TV, tá? Já faz aquela ligação, passa aquele zap, onde vocês conseguem nos acompanhar tanto através da TV como também do YouTube. Será um prazer sanar todas as suas dúvidas e também dos seus conhecidos que estão passando por esse problema e que querem principalmente esse auxílio jurídico. Pois é pessoal, a temática de hoje é uma temática de grande importância para a sociedade e em especial para as gestantes. Por quê? Porque, amigas, a gente tem que olhar para essa temática como, olhando também para o histórico, do que vem por trás. Porque se hoje em dia a gente precisou ter uma legislação específica para esses casos é porque antigamente não havia e esse não haver trazia muitos riscos, né? Trazia muita discriminação, muitos preconceitos. As mulheres, elas não tinham como buscar seus direitos. Elas não conseguiam separar a sua vida profissional da maternidade. E havia um estigma. A partir do momento que ela desejava engravidar ou que acabava engravidando mesmo sem planejar, acontecia dela ser demitida sem justa causa, né? Então, o legislador precisou criar essas leis para que houvesse uma forma de que as mulheres continuassem no mercado de trabalho. Porque a gente sabe que historicamente a mulher demorou, né? A entrar na sua vida profissional, encontrar a sua busca financeira. Então, é interessante entender isso sobre o histórico para a gente entender o porquê das coisas. Em algum momento, havia aí uma falta, uma escassez, uma omissão. E essa omissão, ela tirava das mulheres o direito de ter a sucessão, de poder escolher, né? Porque é aquela história. Antes, ela precisava escolher. Vou seguir minha carreira profissional ou vou escolher a carreira da maternidade? Será que hoje em dia as mulheres, elas conseguem conviver sem precisar decidir? É isso que a gente vai analisar hoje também aqui. Será que eu preciso desistir da minha maternidade para ter uma ascensão profissional? Ou para ser mãe, eu preciso desistir do meu trabalho, né? Dos meus sonhos? Então, é interessante olhar dessa forma. Com certeza. E olhando por essa perspectiva também, nós podemos analisar o seguinte ponto. que nós, três mulheres, futuramente estaremos entrando aí na carreira acadêmica, carreira jurídica, onde no futuro nós podemos até ser uma das suas advogadas, você mesmo que está assistindo aí. Mas quando a gente passa dos 20 anos, já vem essa grande dúvida. Infelizmente, hoje em dia a sociedade muitas vezes nos coloca a escolher entre ser mãe ou me manter financeiramente. E isso acaba se tornando um problema muitas vezes na vida da mulher, já que a maternidade muitas vezes é vista como centro, como algo que deveria ser a prioridade na vida da mulher. Mas na verdade, no mundo contemporâneo, principalmente no mundo jurídico, nós temos essa base, nós temos essa confiança de que podemos engravidar, podemos manter esse lado da maternidade, porém sem deixar de ser mulheres e principalmente sem deixar de ser profissionais. Perguntas como, quantos filhos você tem em uma entrevista de emprego? E se seu filho adoecer, com quem você vai deixar? E se você engravidar, você é casada, pretende ter filhos, precisam deixar de existir. Com certeza, com certeza. E como você mesmo falou, até no mundo jurídico há esse estigma, né? Mas temos prerrogativas, sim, para as mulheres gestantes e lactantes, né? E vamos estar falando aqui também sobre como a consolidação das leis do trabalho, ela foi importante para trazer essa instabilidade para a gestante e até mesmo para a lactante no mercado de trabalho. A importância de conhecermos esses direitos, deles estarem em prática, né? E aproveitar também para sanar muitas dúvidas que eu tenho certeza que muitas pessoas têm. E esse é o momento perfeito para isso. É interessante destacar para vocês que a todo momento aí o nosso chat no YouTube vai estar disponível para que você também possa colocar algum ponto ao qual a gente não está citando, mas que é a sua dúvida ou o que aconteceu com você. Pois é, pessoal. Uma curiosidade para vocês saberem, pessoal, é que um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, apontou que praticamente quase metade das mulheres que tiram a licença maternidade não estão mais presentes no mercado de trabalho após os 24 meses de chegada da criança. Ou seja, até os dois anos de idade daquela criança, as mães desistem, elas abrem mão daquela carreira profissional para se dedicar à maternidade. E aí a gente olha para algumas coisas a partir desse dado. Até os 24 meses daquela criança tem todo um desenvolvimento psicomotor, mental, cognitivo. Aquela criança vai aprender a falar, tem que comer, precisa de uma atenção. E naqueles 24 meses ela precisa de uma dedicação. E aí a gente olha, se aquela mulher precisou abrir mão da sua carreira profissional é porque, de certa forma, ela não tinha, por exemplo, condições de pagar uma creche, de ter alguém em casa para cuidar daquela criança. Para dar uma atenção. E também vamos olhar para outro lado. O lado masculino, né? Será que essas mulheres, dentro desses dados, elas tinham o pai ali presente? O pai fazia o papel de pai, né? Não só aquele pai de ser só o genitor, né? Não, mas o pai que está ali também para dar atenção, para cuidar. Para ser alguém que está disponível em todos os momentos, que dá o suporte que aquela mulher precisa. Porque se, voltando ao assunto, se as mulheres em algum momento precisaram escolher entre maternidade ou profissão, é porque também havia aí uma falta. Uma falta de apoio em quem ela pode contar, em quem ela pode confiar, né? Então, isso também é interessante de se observar. Por isso que cada vez mais as mulheres vêm tendo que fazer essa triste escolha, né? Eu digo triste porque são ideais para a vida, né? Todo mundo quer ter a sua ascensão profissional, todo mundo quer ter a sua carreira bem... Digo todo mundo, mas, claro, com as exceções que existem, né? Mas, falo por mim, eu quero ter o meu espaço profissional, eu quero ter a minha família, eu quero poder construir laços nesses dois mundos. Tanto entre o mundo profissional, como também entre a minha vida pessoal. Então, assim, essas garantias que nós temos hoje, embora ainda falte um longo caminho a percorrer, mas já nos dá um pouco dessa certeza, dessa segurança de que nós não seremos desrespeitadas nem dentro de casa, como já não somos, já que nós temos leis de proteção às mulheres, mesmo que ainda assim aconteça violência, mas a lei já existe, embora precise de ser mais rigorosa. Mas a gente também pede esse rigor, essa observação, as leis no âmbito trabalhista, né? É para que nós, mulheres, possamos também ter essa garantia dentro do trabalho, que, como a Eduarda falou, não engravidar já pensando, eita, eu estou com prazo de validade no meu trabalho, porque provavelmente em dois anos eu vou ser dispensada. Entrando nesse assunto até do trabalho, do ambiente de trabalho, eu quero falar sobre um dado. O Instituto de Pesquisa Vagas realizou uma pesquisa com 863 mulheres profissionais e também com suas colaboradoras para entender o cenário da maternidade e do âmbito profissional. E chegaram a algumas conclusões que eu vou expor para vocês. Basicamente o seguinte, dessas 863 mulheres, 52% das mães que engravidaram ou saíram de licença de maternidade, em seu último trabalho, passaram por alguma situação desagravidável na empresa. E a gente olha para esse ponto em que sentido? Houve aí uma remoção de trabalho? Pode ocorrer uma remoção de cargo, uma diminuição salarial, um constrangimento. Olha só, será que ela agora vai conseguir dar conta do que antes dava conta, né? Dar aquelas horas exacerbadas, horas extras e mais extras. Continuar trabalhando para mostrar o seu potencial, que muitas vezes um homem não precisaria trabalhar tanto quanto uma mulher para mostrar que ele é capaz. Outra conclusão também é que em 80% dos casos, o chefe foi o responsável pelas situações de estigmação, estigmatização e humilhação contra essas mulheres. E esse assédio moral, que a gente pode chamar assim, essa descriminalização, ela se perpetua. E precisa existir o quê? Um ambiente de trabalho que tenham políticas públicas, políticas internas, que beneficiem e que mostrem que aquelas mulheres estão amparadas. Que elas podem engravidar, encontrar outros meios e continuar na sua vida profissional. Continuar seguindo sua carreira, que aquilo não vai tirar ela da sua ascensão, né? Dos seus sonhos, que aquela maternidade não vai tirar ela dos seus sonhos. E é isso, isso é muito importante também. Fica até como uma forma de conscientização, né? Das empresas elas estimularem a parentalidade. Pois é, gente. E é com essa fala de Eduarda que nós vamos considerar e observar a importância da consolidação das leis do trabalho para as grávidas e lactantes e também para as mamães adotantes. E eu acho que o principal direito e o que mais surge dúvida ao descobrir a gravidez é a questão da estabilidade no emprego. Será que o meu patrão pode me demitir sem justa causa, somente por eu estar gestante? E a resposta é não. Porque a CLT, ela é muito clara em seu artigo 391 ao dispor que não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Ou seja, a partir do momento da concepção, a partir do momento que você descobre a sua gravidez o empregador, ele não pode lhe demitir por falta de justa causa somente após o prazo de 120 dias ou 5 meses. Mas diante disso, a legislação é claríssima quanto à estabilidade da gestante no emprego. Com certeza. E essa estabilidade, ela é essencial. Porque imagina só, você agora vai ter muito mais gastos com aquela criança para dar o mínimo de dignidade humana àquela criança de saúde, de educação, de cuidado para manter ela viva, para sobrevivência em si. E a partir do momento que aquela mulher tem a possibilidade de ser dispensada do emprego ela se encontra, de certa forma, desamparada, com medo, amedrontada. E agora? Será que vou ter que abrir mão da minha maternidade? E isso é um fato, né? E que a gente precisa se conscientizar. Com certeza. E vale salientar também que todas essas políticas públicas todas essas leis são válidas desde o momento da concepção da criança não somente quando a criança nasce, né? Desde o momento que existe uma criança em seu ventre e você já está protegida por essas leis. Pois é. E isso é necessário, é extremamente necessário. Porque, faltando, desde aquele embrião, desde que ele é gerado, é alguém de direitos, é alguém que já adquiriu uma personalidade, é alguém que precisa ser protegido. E a gravidez, ela é de extrema importância e é necessário ter todo um acolhimento para aquela mãe porque passa por diversas mudanças no corpo, mudanças hormonais, mudanças corporais. Momento em que, todos os dias, ela não vai estar trabalhando só no físico, no papel, ou no manual, ou no ambiente profissional. Não, ela vai estar criando uma criança, gerando um ser, né? Gerando um pulmãozinho, um rim, um coração. E tudo isso demanda todo um gasto corporal, mental. A mudança no corpo da mulher, ela é completamente diferente. É complexa, é psicológica, é um momento de mudanças que, de certa forma, marca a vida daquela mulher para o resto da vida. Com certeza. E influencia também diretamente na vida da criança em si. Além de toda essa questão da proteção à maternidade, nós vemos que a maternidade, ela não acaba quando uma criança nasce, ou então quando completa os cinco, os quatro, os cinco meses da licença maternidade. Mas, como minha mãe sempre diz, né? Quem é mãe é para sempre. Para sempre. Mãe é para sempre. Então, assim, quantos relatos nós já temos de crianças que não tinham esse apoio da mãe, que sempre estavam trabalhando, e infelizmente precisavam manter isso para trazer o pão para dentro de casa, né? Exatamente. E, quanto a isso, pessoal, tem a questão também das gestantes que elas têm contrato de experiências ou contrato por tempo determinado. Mas, quanto a isso, os tribunais, os nossos tribunais, eles já decidiram que elas também têm o direito a esta estabilidade. uma vez que a proteção, a maternidade e a criança advém do respeito. É fixado na ordem constitucional a dignidade da pessoa humana, a saúde e a vida. E, claro, que essa, quando a gente fala de vida, a gente fala desde o nascimento, desde a concepção, na verdade, né? Já existe uma vida ali que precisa ser resguardada. Afinal, se uma mulher, ela tiver um trabalho muito intenso em um período da gravidez, ela pode influenciar positivamente ou positivamente ou negativamente naquela criança, né? Naquela gestação. Ela pode até vir a perder o bebê. Com certeza. É tanto que, por exemplo, há mulheres que trabalham em ambientes insalubres e com alta periculosidade, a elas é dado o direito, por exemplo, a ser removida, realocada em outro trabalho que seja mais distante dessa insalubridade mesmo, desse perigo efetivo a ela e ao bebê que ela está gerando. Pois é. O ambiente insalubre, a própria CLT, ela é bem clara quanto ao que é um ambiente insalubre, né? As atividades insalubres. Elas são aquelas em que elas apresentam riscos à vida do funcionário. Então, quando a gestante, ela trabalha um ambiente assim, ela trabalha em relação a uma atividade insalubre, como a Eduarda disse, ela tem o direito de ser afastada ou realocada dentro da própria empresa para um ambiente em que ela não esteja correndo risco à saúde, nem a dela, nem a do bebê. Pesquisas feitas mostram que mulheres ganham em média 24% menos que homens, até 24% menos que homens. Claro que não é uma característica de todas as empresas, né? Mas a gente ainda vê isso. A gente ainda vê isso. Nós somos obrigadas a escutar falas como mulheres deveriam ganhar menos porque engravidam. Então, assim, a gente vê toda a problemática a partir daí. É toda a problemática que gera através das mulheres. Até parece que todo mundo, que esse patrão, essa pessoa que pensa assim, não foi gerada por uma mulher, né? E quantos homens a gente conhece que abriu mão da sua carreira profissional para... Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Nem, entendeu? Não conheço. É difícil, eu não conheço. Mas quantas mulheres, voltando, a gente não conhece que abriu mão da sua carreira profissional para cuidar da família, para ser a provedora, a cuidadora daquele lá. É interessante analisar essa... Essa discriminação entre os gêneros. Aqui não é um programa que a gente vai falar sobre machismo ou feminismo ou coisa e tal. Mas uma coisa se relaciona à outra. Quando a gente fala sobre mulher, ambiente de trabalho, maternidade e homens, a gente tem que entender que, como a Luísa acabou de falar, homens ganham 24% mais que mulheres. E o homem, ele tem essa expectativa de que ele também não precisa parar a vida dele por 120 dias para amamentar ou para cuidar de uma criança. Então, se não tem como mudar isso, a gente tenta mudar o mundo, melhorar o mundo de outra forma, né? E a legislação está aí para isso. E você, como empregador, empregadora, precisa ter essa conscientização de que você foi gerado por alguém, você foi cuidado por alguém e outras mulheres, outras pessoas também vão gerar outros seres humanos, né? Essa perpetuação e esse cuidado precisa existir dentro do ambiente de trabalho, de dar mais oportunidades, de uma política interna na empresa que mostre que aquela mulher está garantida, ela não precisa, ela não será substituída, que seu trabalho não será diminuído. É tanto que está na lei que, por exemplo, jovens aprendizes, mulheres jovens aprendizes, nesse tipo de contrato, que é um contrato temporário, elas têm estabilidade dos 120 dias e que não podem ser demitidas sem justa causa. Isso porque havia, ou chegou até um cenário em que mulheres que trabalhavam como jovens aprendizes eram demitidas. Então, o legislador precisou criar uma legislação específica para isso para poder equiparar, para trazer para esse cenário os diversos tipos, os diversos ramos de contratos de trabalho e que fizesse com que a dignidade humana dessas mulheres, das gestantes, pudesse ser concedida efetivamente, realizada. E quantas vezes a gente não vê aquelas mulheres que deixam de ir para um exame, deixam de fazer o pré-natal corretamente porque simplesmente o patrão não abre mão daqueles dias ou desconto do seu salário. Você sabia que isso é uma espécie de crime que o seu patrão está cometendo contra o seu direito trabalhista como mulher para toda mulher assegurada por lei que ao menos seis exames durante a gravidez ela pode sair do seu trabalho para que ela realize todo o pré-natal de uma forma que não prejudique a criança. Isso sem ser descontado do seu salário, obviamente, e sem contar como falta na sua carteira de trabalho. Ou seja, você ter faltado aquelas seis vezes desde que seja para um exame durante o seu pré-natal não vai implicar jamais nessa questão da sua demissão ou até mesmo da justa causa. Isso serve até para os pais, né? Os pais também têm o direito de sair para acompanhar as mães, né? As suas esposas, companheiras nas consultas durante a gravidez. Isso se estende aos pais. Pois é, e Luísa falou algo interessante sobre essa questão dos direitos de sair seis vezes para a consulta. Também tem outro direito que as gestantes e lactantes, elas possuem, mas que por muitas vezes é negado e negligenciado, que é a questão de ter direito a duas pausas de meia hora cada para alimentar o bebê até quatro meses, até seis meses. O bebê de seis meses. as lactantes, elas têm direito a essas pausas de meia hora cada, são duas, durante o dia, jornada de trabalho, para amamentar o seu bebê. E não é uma pausa que vai ser trocada pelo seu horário de almoço ou pausas normais que você tem durante sua carga horária de trabalho. Não. É seu direito e você pode muito bem garantir, né? Colocar em prática. E aí, você está gostando desse papo com a gente? Então fica conosco, tá? Agora nós vamos para um rápido comercial de dez minutinhos para que vocês possam conhecer também os patrocinadores da TV Diária do Sertão, o pessoal que está aqui com a gente. Mas em breve nós estaremos voltando, como o Dami disse no segundo bloco, nós teremos uma entrevista com a doutora Jayane Gadelha. Então já fica o convite para que você fique presente aqui conosco, tá? Vai rapidinho aí no banheiro preparar a sua janta que já já nós estamos de volta. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Na Paraíba, a cultura tem valor. É por isso que o governo vem investindo em projetos e ações ligadas à cultura, como o ICMS Cultural e o ICMS Patrimônio Histórico. Na reedição dos editais Arte na Bagagem e Mostras e Festivais de Cinema. Na parceria técnica com o IFPB e na criação do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da UEPB. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Olá, pessoal. Eu me chamo Neide Vânia e eu sou promotora de vendas aqui na Ópticas Moraes. Mês de julho chegou e é claro que tem promoção. Estamos com armação em até 50% de desconto e a consulta totalmente grátis. Olha só, essa armação que eu estou usando, ela foi 300 reais, mas com desconto ficou de 150, sem falar na consulta que saiu grátis. Ópticas Moraes em Cajazeiras temos duas lojas no Calçadão da Cidade e na rua Juvencio Carneiro 64 WhatsApp oitenta e oitenta e oito nove oitenta e um vinte e quatro noventa e seis setenta e dois. Ópticas Moraes, alegria de te ver bem. Ópticas Moraes, Ópticas Moraes, Ópticas Moraes, Ópticas Moraes. De pequeno, médio e grande porte, como rede autorizada das principais marcas do Brasil, garantimos a excelência em cada serviço prestado. Oferecemos assistência técnica, contando com um laboratório completo, equipado com tecnologia de ponta. Estamos localizado no coração de Cajazeiras, pronto para atender você. Venha nos visitar na rua Engino Rolim oitenta e cinco e descubra o poder da energia ininterrupta. Sua energia com segurança. Alô, você que gosta de curtir um sábado diferente com muito chope, caipirinha, caipirosca e uma caninha de qualidade. Tudo isso e muito mais em mais um encontro em Cajazeiras com samba, amigos e feijoada. Anote na sua agenda. Dia vinte e quatro de agosto. Samba, amigos e feijoada. Com grupo dando corda. No pagode, samba, amigos e feijoada. É sábado, dia vinte e quatro de agosto, a partir das doze horas, meio-dia. Na chácara Recanto do Papamel, via de acesso ao DETRAN. Maiores informações pelo zap oito três nove nove meia meia nove sete quatro meia cinco. Realização, arte, eventos e produção de Sales Fernandes. No supermercado Cajazeiras, você encontra atendimento de qualidade e preço baixo de verdade. O supermercado Cajazeiras busca o melhor para o consumidor com ofertas e produtos variados e preços acessíveis. Papelaria Cajazeiras, conhece o varejista de artigos de papelaria. Na Papelaria Cajazeiras, você vai encontrar promoções e preços incríveis, com uma variedade de produtos que satisfaz a lista de compras das escolas e muito mais para os estudantes e pais. As férias de julho chegaram e a Netline preparou uma oferta imperdível para você aproveitar a cada momento uma melhor conexão. Aproveite as férias 360 da Netline, com 50% de desconto nos três primeiros meses, mais 50 megabytes adicionais para você navegar sem limites. Com a Netline, você também tem acesso aos melhores aplicativos. Assista aos seus filmes e séries favoritos no Paramount, ouça músicas no Deezer e aproveite os melhores conteúdos no Watch. E além disso, agora temos a Rede Mexe, que vai conectar você na casa toda de forma integrada. Não perca essa oportunidade e ligue agora para o 0800-281-4437 e faça a sua assinatura hoje mesmo. Netline, muito mais que a internet. Sua trajetória de sucesso começa aqui, no Centro Universitário de Santa Maria. São dez opções de cursos de graduação com uma superestrutura de laboratórios, clínica escola e um corpo docente que vai fazer a diferença no seu sucesso profissional. O reconhecimento da qualidade dos nossos cursos são reconhecidos e ranqueados por pesquisas e pelo MEC. Amplie a sua visão de mundo com pesquisa, extensão e responsabilidade social na prática. É a educação que realiza sonhos. O lojão mais completo da Paraíba é o lojão Rio do Peixe. Presente em toda a Paraíba. É o melhor em móveis e eletrodomésticos. Aqui tem as melhores condições pra você economizar. compre na loja e no site lojãoriodopeixe.com.br Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. A Paraíba investe na cultura. O governo realizou reformas no espaço cultural, no Teatro Santa Rosa e na Fundação José Américo. Além de entregar os museus do artesanato da cidade de João Pessoa e da PM. Construiu o centro de referência da renda renascença em Monteiro. Entregou a Biblioteca Augusto dos Anjos, a Escola de Artes Poeta Juca Pontes e concluiu o Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Oi clientes e amigos aqui de Supermercado Cajazeiras. Tudo bem com vocês? Já estavam com saudade? Porque aqui no Supermercado Cajazeiras se iniciou o nosso encarte ofertas de verdade e que começou dia 25 do sete e vai até o dia nove do oito. Então vem comigo conferir as grandes ofertas aqui de Supermercado Cajazeiras. E vou começar aqui com o nosso arroz Aliança Barborizado de um quilo que está saindo por apenas R$ 4,99. Feijão Carioca Novo Bibon de um quilo por apenas R$ 4,97. Flocão Forte Milho de 400 gramas por apenas R$ 1,15. Aqui também no Supermercado Cajazeiras você vai encontrar a Margarina Primor de três quilos que está saindo por apenas R$ 25,98. A cobertura de late de um quilo que está saindo por apenas R$ 19,99. Que também você vai encontrar ela chocolate ao leite e chocolate meio amargo. No Supermercado Cajazeiras vocês também vão encontrar nossas deliciosas batatas de 109 gramas por apenas R$ 9,99. E também tem esses sabores de churrasco, creme e cebola, queijo e tem também a original. Fécula Mandioca Lopes 1 quilo por apenas R$ 4,99. Também quero estar mostrando para vocês essa grande oferta aqui no Supermercado Cajazeiras. O biscoito Creme Crack 3 de maio de 350 gramas que está saindo por apenas R$ 2,99. Para quem aí é fã de Nutella, uma delícia. O creme Avelã Nutella de 350 gramas que está saindo por apenas R$ 19,99. O Cunhaque DRE de 900 ml está por apenas R$ 19,97. Clientes, outra oferta aqui no Supermercado Cajazeiras que todo mundo procura é o nosso copo americano. De 190 ml que está saindo por apenas R$ 0,99. Sabonete Maran 85 gramas por apenas R$ 0,99. Isso vale para todas as fragrâncias. Sabonete Dove 90 gramas por apenas R$ 3,99. Só a original. Desodorante Abov Aerosol 150 ml por apenas R$ 7,28. Isso vale para todas as fragrâncias. Shampoo Clia 200 ml por apenas R$ 9,99. Clientes, a gente também tem o nosso pneu moto Titã Fridon da referência 90 barra 90 traço 18 que está saindo por apenas R$ 149,99. Para mais informações, acompanhe a gente pelo nosso Instagram que é Supermercado Cajazeiras e também o nosso WhatsApp que é 83998335298. Supermercado Cajazeiras, vocês são a razão de existirmos. Somos a Eletrovolts NoBreaks, uma empresa especializada na manutenção e venda de NoBreaks, de pequeno, médio e grande porte. Como rede autorizada das principais marcas do Brasil, garantimos a excelência em cada serviço prestado. Oferecemos assistência técnica, contando com um laboratório completo, equipado com tecnologia de ponta. Estamos localizado no coração de Cajazeiras, pronto para atender você. Venha nos visitar na rua Engino Rolim 85 e descubra o poder da energia ininterrupta. Sua energia com segurança. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. E como havíamos falado no primeiro bloco, agora para esse segundo bloco, nós temos a receptividade e o prazer de apresentar para vocês uma pessoa muito especial, que é a advogada doutora Jayane Gadelha, atuante em Souza, Paraíba, dona do seu próprio escritório, que já é uma inspiração para muitas de nós, que estamos começando na carreira acadêmica e no meio jurídico, através do direito. Ela que é bacharela em direito pela UFCG, onde eu estou hoje, onde eu assisto aula hoje, ela já assistiu. E hoje ela está aí dando aula, na verdade, no tribunal do júri e por muitos lugares. É um prazer imenso para a gente ter você aqui presente. Inclusive, ela tem vários predicados, tá? Ela é pós-graduada, membro da Comissão da Mulher Advogada, inclusive, vai ser impostada oficialmente agora, amanhã. É isso, doutora? Boa tarde a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão. Quero externar o meu agradecimento a todos que compõem o projeto Direito ao Alcance de Todos. Eu vim, sou filha do curso de Direito da UFCG, participei de projeto de pesquisa e muito me deixa feliz ver meninas como você, Luísa. Que você é uma força da natureza, o seu talento e a sua maturidade impressiona e inspira. Então, estou muito feliz, muitíssimo obrigada pelo convite e pela confiança. Ouvindo isso de você, né, eu fico até mais feliz. Eu acho que hoje eu não vou nem dormir, viu, com esses comentários. Mas, enfim, gente, não para por aí, tá? Ela também é filiada à Associação Paraibana dos Advogados Previdencialistas. Fundadora do escritório que carrega seu nome, como eu falei pra vocês. Ela é dona e proprietária do próprio escritório. Ela é ex-estagiária da Defensoria Pública de Sousa. E o principal, que ela é palestrante. Então, aguarda que você vai saber muitas informações através dessa mulher aqui que vos fala. Lembrando pra vocês que o nosso tema, mais uma vez, é direitos e garantias trabalhistas das mulheres gestantes. E aí, doutora Jayane, o que você acha desse tema a princípio? Luísa, eu como uma mulher, como jovem e como advogada, e principalmente uma mulher que sonha em ser mãe, é um prazer imenso cumprir a minha função social como advogada, de estar aqui e poder escorrer direitos para a população. Na advocacia, hoje nós temos a famosa Lei Júlia Matos. Que, na verdade, é uma lei que dá preferência às mulheres gestantes e lactantes dos tribunais de justiça. E essa lei, ela começou através de uma situação que aconteceu com a hoje ministra, então na época advogada, Dani Teixeira. Que, na verdade, teve a preferência do tribunal negada e a sua filha nasceu de forma prematura. Então, o Conselho Federal da OAB lutou juntamente com a Câmara dos Deputados para que se aprovasse a Lei Júlia Matos. Hoje, essa Lei Júlia Matos leva o nome da filha de Dani Teixeira, dando preferência às mulheres gestantes e lactantes dos tribunais de justiça. Nós tivemos um caso, recentemente, que foi de uma advogada no Rio Grande do Sul, que teve a sua preferência negada por um, então, desembargador. E eu, como uma mulher que participa da Comissão da Mulher Advogada, e amanhã vou tomar posse no Conselho Municipal do Direito da Mulher, é importantíssimo que eu esteja aqui, nessa oportunidade, discorrendo sobre direitos e falando sobre a estabilidade da mulher, sobre o papel do pai, a função masculina que o legislador trouxe ao falar sobre licença, paternidade, entre outros direitos. Muito esclarecedor já de início, e olha que ela só está dando uma introdução do que vem por aí. Mas, de início, doutora Jayane, eu gostaria de perguntar algo bem básico, mas que muitas vezes fica aquela dúvida no ar. Estou trabalhando, sou CLT, tenho minha carteira assinada, um exemplo, e descubro que estou grávida. E aí, quais os passos que eu devo tomar, quais são as precauções que eu devo tomar para que essa lei das gestantes possa me alcançar? Luísa, o artigo 391 da CLT é bem claro quanto à estabilidade da mulher grávida, certo? A mulher grávida, ela possui uma estabilidade de 5 meses em sua relação de emprego, em seu contrato de trabalho, mesmo que esse contrato esteja no fim. Ou seja, não pode, pessoal, demitir uma mulher grávida. Você não pode ser demitida. Ainda assim que seu contrato esteja acabando, não pode. A lei, ela garante a sua estabilidade na sua relação de emprego por 5 meses. Então, mesmo que eu já esteja, um exemplo, mesmo que eu já esteja em aviso prévio, quando eu descubro a gravidez, a lei assegura que eu vou ter aquela estabilidade. Isso, mesmo que você esteja em aviso prévio, com seu contrato terminando, a lei, ela garante a sua estabilidade por 5 meses. Doutora Jayane, e se, mesmo mediante essa lei, eu não sabia disso até assistir hoje o direito ao alcance de todos. Então, eu estou aí na sala da sua casa e descubro agora, meu Deus, eu fui demitida e eu estava grávida. Quanto tempo eu tenho para recorrer sobre isso na justiça e lutar pelos meus direitos no âmbito da indenização? Nós chamamos o direito do trabalho de prescrição bienal. Quando você sai de uma relação de trabalho, você tem dois anos para pleitear na justiça o seu direito, através de uma reclamação trabalhista. Então, gente, olha aí, já fica a dica para vocês, né? Você aí, que há menos de dois anos passou por uma situação parecida, foi dispensada do seu trabalho, estava grávida, você ainda pode correr atrás dos seus direitos, procurando um advogado especialista e buscando do que é direito seu e também do seu filho, né? Outra questão também que nós gostaríamos de perguntar e dar um destaque, que inclusive você falou no início, a respeito dessa questão da licença paternidade. Por que a licença paternidade é menor do que a licença maternidade? O legislador, ele imagina realmente esse papel feminino com mais importância, não diria importância, com mais atenuência na vida da criança do que o pai? Onde fica o pai na história da licença maternidade, que existe pelo âmbito dele na licença paternidade? Luísa, o mundo evolui ao passo que o direito evolui. Só que o direito, ele evolui de uma forma mais lenta do que a sociedade. A lei aprovada hoje garante ao pai uma licença paternidade de cinco dias. Há discussões na Câmara dos Deputados, nas suas comissões, para estender esse direito por 15 dias ao mês. Essa novidade foi trazida justamente pela maior participação feminina, no âmbito do trabalho, e essa lei garante que o pai, ele também participe da relação com o seu filho. Principalmente ali do nascimento, que é o momento mais importante na vida de uma criança. E a respeito de uma gravidez de risco? Nós sabemos que em uma gravidez de risco, muitas vezes até o fato da mulher trabalhar em algo que ela fique muito tempo em pé, ou que ela precise usar um salto alto, possa implicar nessa gravidez. E nesse momento, o que faremos? Nesse momento, a lei garante que, na gravidez de risco, ou no parto prematuro, a licença maternidade, que é de naturalmente, é de 120 dias, ela se estenda por mais 60 dias. Ou seja, a gravidez sendo de risco, além desse prazo, que ele pode ser estendido, a mãe, a gestante, ela pode se antever, ela pode sair do seu trabalho 28 dias antes do parto. A lei, ela permite que a mãe, ela saia, ela deixe o seu posto de trabalho 28 dias antes do parto, e que essa licença, ela se estenda por até 120 dias. Olha só que interessante, pessoal. Você que não sabia disso, lembrando que o programa fica salvo, aí no YouTube, então você pode compartilhar essa informação com as suas familiares, com as suas amigas, as suas vizinhas, que também não sabiam. Agradecer, doutora Jayane, pela presença, por ter tirado um pouquinho do seu precioso tempo, que eu sei que é bem corrido, para estar aqui conosco, esclarecendo para a população, nesse programa de grande importância, já que muitas mulheres, muitas pessoas, no geral, que não têm acesso a essa informação, conseguem ter de forma clara e ampla, o direito alcançando todos. É um prazer imenso para a gente, ter você aqui conosco. Prazer meu, Luiz, em estar aqui, em ter recebido esse convite. Eu, que fui fruto também, de projeto de pesquisa, estar hoje, a convite de um projeto de pesquisa, estar aqui, esclarecendo direitos para a população. Então, a mulher gestante, ela tem direito à licença maternidade, de 120 dias, de uma forma remunerada. Ela tem direito à sua estabilidade, na relação de emprego. Ela tem direito a se antever, caso o parto seja prematuro. Outra coisa. Caso seja uma adoção, a mulher gestante e mãe, também tem direito, certo? A licença maternidade, a licença paternidade, que foi uma introdução, trazida pelo legislador. Então, foi muito importante, estar aqui, e poder falar desse tema. Então, é isso, pessoal. Porém, agora nós vamos chamar um rápido intervalo, aquele intervalo só para você, se aproxergar melhor aí no seu sofá, e ficando mais à vontade. Nosso programa está chegando ao fim, mas ainda não é o final. Então, vamos para um rápido intervalo, e já já nós voltamos com mais informações sobre o direito para você. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Na Paraíba, a cultura tem valor. É por isso que o governo vem investindo em projetos e ações ligadas à cultura, como o ICMS Cultural e o ICMS Patrimônio Histórico, na reedição dos editais Arte na Bagagem e Mostras e Festivais de Cinema, na parceria técnica com o IFPB e na criação do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da UEPB. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. Sua trajetória de sucesso começa aqui, no Centro Universitário de Santa Maria. São dez opções de cursos de graduação com uma superestrutura de laboratórios, clínica escola e um corpo docente que vai fazer a diferença no seu sucesso profissional. O reconhecimento da qualidade dos nossos cursos são reconhecidos e ranqueados por pesquisas e pelo MEC. Amplie a sua visão de mundo com pesquisa, extensão e responsabilidade social na prática. É a educação que realizações. O lojão mais completo da Paraíba é o lojão Rio do Peixe. Presente... ... ... ... ... ... ... ... O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Olá pessoal, eu me chamo Neide Vânia e eu sou promotora de vendas aqui na Óptica de Moraes. Mês de julho chegou e é claro que tem promoção. Estamos com armação em até 50% de desconto e a consulta totalmente grave. Olha só, essa armação que eu estou usando, ela foi 300 reais, mas com desconto ficou de 150, sem falar na consulta que saiu grátis. Ópticas Moraes, em Cajazeiras temos duas lojas, no Calçadão da Cidade e na Rua Juvencio Carneiro 64. WhatsApp 88 981 24 96 72. Ópticas Moraes, alegria de te ver bem. Ópticas Moraes, ópticas Moraes, ópticas Moraes, ópticas Moraes. Na Paraíba, a cultura tem valor. É por isso que o governo vem investindo em projetos e ações ligadas à cultura, como o ICMS Cultural e o ICMS Patrimônio Histórico. Na reedição dos editais Arte na Bagagem e Mostras e Festivais de Cinema. Na parceria técnica com o IFPB e na criação do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da UEPB. Viva nosso melhor momento na cultura. Governo da Paraíba. No supermercado Cajazeiras você encontra atendimento de qualidade e preço baixo de verdade. O supermercado Cajazeiras busca o melhor para o consumidor com ofertas e produtos variados e preços acessíveis. Papelaria Cajazeiras. Conhece o varejista de artigos de papelaria. Na papelaria Cajazeiras você vai encontrar promoções e preços incríveis, com uma variedade de produtos que satisfaz a lista de compras das escolas e muito mais para os estudantes e pais. As férias de julho chegaram e a Netline preparou uma oferta imperdível para você aproveitar a cada momento uma melhor conexão. Aproveite as férias 360 da Netline com 50% de desconto nos três primeiros meses. Mais 50 MB adicionais para você navegar sem limites. Com a Netline você também tem acesso aos melhores aplicativos. Assista aos seus filmes e séries favoritos no Paramount, ouça músicas no Deezer e aproveite os melhores conteúdos no Watch. E além disso agora temos a Rede Mexe, que vai conectar você na casa toda de forma integrada. Não perca essa oportunidade e ligue agora para o 0800-281-4437 e faça a sua assinatura hoje mesmo. Netline, muito mais que a internet. Leve o seu carro onde pode confiar, Sandro Baterias é o melhor lugar, Sandro Baterias é profissional, Sandro Baterias tem tudo o que preciso, aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias, Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral, com os melhores preços em cajazeiras e toda a região. Rua Vinancio Neiva, número 37, telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomaz, número 424, telefone 3531-4175. Somos a Eletrovolts NoBreaks, uma empresa especializada na manutenção e venda de NoBreaks, de pequeno, médio e grande porte. Como rede autorizada das principais marcas do Brasil, garantimos a excelência em cada serviço prestado. Oferecemos assistência técnica, contando com um laboratório completo, equipado com tecnologia de ponta. Estamos localizado no coração de Cajazeiras, pronto para atender você. Venha nos visitar na Rua Engino Rolim 85 e descubra o poder da energia ininterrupta. Sua energia com segurança. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos, pessoal. Estamos aqui para finalizar e, claro, agradecer a todos vocês que acompanharam, assistiram aí de casa, tiraram suas dúvidas. Fica aqui o nosso muito obrigada. Obrigada a você que esteve aqui conosco, que participou e que principalmente entrou esse minuto da sua tarde para nos dar atenção. Pois é, segue a gente nas redes sociais, Direito ao Alcance de Todos, ao Instagram do Programa de Extensão. O meu é Duda Lins, Luiz Almeida Oficial e Damile Castro. É sempre um prazer tê-los conosco. Então, até o próximo programa e fica ligadinho aqui na TV Diário do Sertão, tá? Afinal, você pode estar perdendo um direito seu que é assegurado. Direito ao alcance de todos e para todos. Tchau. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.